Música O policiamento segue reforçado aqui na favela da Rocinha um dia após a prisão do chefe do tráfico de drogas da comunidade Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157 São cerca de 550 homens da polícia militar atuando no patrulhamento nas ruas da comunidade E também nos acessos à favela, que é a maior do Rio de Janeiro e fica localizada na zona sul Essa noite, Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, passou a primeira noite na cadeia Ele está preso na penitenciária conhecida como Bangu 1, no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste da cidade Mas a Secretaria de Segurança Pública já afirmou que vai pedir a transferência dele para um presídio de segurança máxima fora do estado A exemplo do rival, o Antônio Bonfin Lopes, o NEM, que segue preso em um presídio federal em Rondônia Por enquanto, a favela segue ocupada por homens das duas facções de grupos ligados, tanto a NEM quanto a Rogério 157 Mas a Polícia Civil já trabalha com a hipótese de que um suposto sucessor do traficante já teria sido escolhido pela facção a qual ele faz parte atualmente Ontem, após o anúncio da prisão de Rogério 157, houve disparos de tiros para o alto aqui na comunidade da Rocinha Segundo moradores, esses tiros foram disparados por pessoas ligadas a NEM em comemoração à prisão de Rogério 157 À noite, a comunidade voltou a registrar tiroteios, dessa vez um confronto entre policiais do BOPE e bandidos Na localidade conhecida como Rua 2, dois suspeitos foram mortos nessa troca de tiros com a polícia Band News FM, Rio de Janeiro Em 20 minutos, tudo pode mudar